na recontagem do gado opa na recontagem do gado aqui na caraúba solanópole na recontagem aqui rapaz do rebanho bovino melhoramento aqui do do rebanho bovino olha o capim capim e olha o galho rebanho os gado caraúbas aqui na fazenda olha o cabo ali na porteira da fazenda a música do do cabo lá show aqui na fazenda os gado tem mais lá na frente caraúba solanópole os gado é aqui como é que está o gado? está tudo? está pode dizer a tomada está tudo contou quantos ali? eu contei 46 46 que é para estar aí está tudo está tudo e como é que está a ração daqui do o capim o capim o capim o capim está bom o capim está bom o capim está aí é o brequeado brequeado é e o gado está gordo? está está bom demais está o que o gado? está gordo 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 tem que ter mais raiva raiva né? é está precisando do que o gado aí? a água do gado está bem pouquinho está bem pouquinho mas tem o açudão aí açudão? tem que abrir o buraco e ali atrás tem ar? tem poço? tem o que? o poço é bem miúdinho tem bem miúdinho o poço é assim vai mandar para tu mais? é tem para tu mais aí não atrás de que mesmo? não é só pegar uma baladeira que você deixou em cima do poço uma baladeira? é o que é essa baladeira? Zé Pio Zé Pio? é que você deixou em cima da estradeira aqui Zé Pio do Boqueirão? sim e essa baladeira? ele estava caçando? ele disse que estava aí para cá disse aqui as cadeiras ele disse que está em pendurada a um ah aí estava passareando, era? não aquilo veio testar aqui e e pesca de com baladeira? não pesca com 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 ah passareira eu perdi a com é forte procura-se uma baladeira de Zé Pio na Caraúba em Solanópolis Zé Pio foi pescar esqueceu a baladeira aí estamos procurando a baladeira de Zé Pio do Boqueirão oh ah Você vai dizer o que é Zé Pio? Diz aí o que eu não achei não Você procurou o direito? Ah, e aí? Ah, me encontrei Aí eles estão arrumando as cadeiras? Estão arrumando o armador? Ah, e aí? Sim, então vamos embora Vamos embora É, o cabelo que quiser bater forte é bom